Muito bom dia, caros ouvintes. Voltamos com uma nova edição do remato final. Eu sou a Ana Regina Ramos e tenho aqui comigo, como habitual, o Eduardo Carvalho para comentar mais duas equipas sobre o mercado de transferências. Olá, Ana. Um grande abraço a todos, especialmente aos grandes apaixonados por futebol. Hoje vamos falar sobre o Futebol Clube Penafiel e também sobre o Boa Vista. Começando pelo Penafiel, Eduardo. Esta aqui é uma equipa que, mesmo que não suba a divisão, está sempre na luta, tem sempre esse como objetivo principal, ou um dos objetivos principais. Como é que podes aqui apresentar, no fundo, a transferência dos novos jogadores para esta nova equipa? O que é que pensas sobre isso? Antes de mais, há aqui a destacar o facto de Miguel Leal estar ao comando técnico do Penafiel. É um treinador com tradição aqui na equipa do Oriense, porque creio que foi o primeiro treinador, ou peço desculpa, o último treinador a subir o Penafiel Divisão. É um treinador que está habituado a estas lides de luta pela subida. E, tal como disseste, trata-se de uma equipa que costuma ter sempre esse objetivo de subir divisão. Não será, se calhar, um dos principais candidatos a esse objetivo, mas tem-nos sempre à partida da época. O conhecimento de Miguel Leal pode ser muito importante para manter a equipa bem ligada e focada nesse objetivo. Depois, em termos de jogadores, podemos ver que estão a apostar numa equipa equilibrada, na minha opinião. Tem aqui, a nível defensivo, algumas entradas que podem ser importantes, como a de Pedro Coronas, por exemplo, um lateral que esteve no Marítimo, que pode trazer aqui alguma capacidade ofensiva que não se via daquele flanco defensivo desde a saída de Calindi, para o Nacional da Madeira. Depois, no eixo defensivo, por exemplo, a entrada de Filipe Macedo, do Portimonense, pode dar também aqui alguma consistência. Mas eu destacaria até, a nível de setor defensivo, a contratação de Paulo Henrique, penso que é título de empréstimo. E é um lateral muito promissor, que vem do Passos de Ferreira, que se destacou há, creio que há duas épocas ou três, no Santa Clara. Era, então, uma das grandes promessas para a posição de lateral esquerdo a nível nacional. E que tem aqui uma grande oportunidade de se projetar de vez a nível de carreira. Depois, a meio campo, tem aqui, vai contar com o contributo também de mais um jogador que passou pelo Portimonense, que é o Marcelo Pereira. E aqui a entrada de Alan Schoens, que esteve no Moreirense, nas últimas épocas. E que é um jogador que me surpreende ter deixado a equipa de Moreira de Cónicos. Porque, de facto, é um médio muito sólido, que pode transmitir mais consistência defensiva, mas também que faz um bom transporte de bola. E pode ser bastante importante nesse sentido, a nível de transição, defesa-ataque. A nível mais de setor ofensivo, eu destacaria não só os já habituais Ludovic e Caetano, que penso que havia aqui alguma indefinição, mas penso que vai ficar no plantel do Penafiel. E aqui, Pires, que, de facto, acho que é a grande figura, provavelmente, da equipa do Penafiel, o ponta-de-lança Pires, tem já experiência de Primeira Liga, mas é, acima de tudo, um jogador com uma enorme rodagem de Segunda Liga. Talvez o ponta-de-lança em atividade, que se apresenta na Segunda Liga, com mais experiência, e isso pode ser um fator decisivo na intermissão do Penafiel, junto dos grandes candidatos a subir divisão. Vamos agora falar sobre o Boa Vista. Esta aqui é uma equipa em que há sempre muita expectativa sobre como é que irá correr a época, uma vez que já esteve no topo das tabelas, como campeão nacional e não só. Eduardo, qual é que é a tua perspectiva segundo as novas aquisições do Boa Vista? Vai tornar-se um novo Boa Vistão ou não? Acredito que pode melhorar a sua prestação, porque, de facto, mantém aqui uma estrutura base daquilo que foi a campanha sólida da época passada, começando aqui pelo treinador, o Lito Vidigal, que, não sendo, se calhar, o treinador mais identificado com a mística Boa Visteira, é um treinador que costuma fazer sempre grandes trabalhos, é um treinador que, acima de tudo, a nível de resultados, costuma apresentar excelentes índices, é um treinador muito pragmático, com uma abordagem tendencialmente mais defensiva, mas que, na última época, mostrou que também sabe preparar a equipa para jogos em que tem que ter uma atuada mais atacante, uma postura mais atacante. Veremos se há aqui também evolução na filosofia de jogo de Lito Vidigal. Agora, o que eu acho que está a acontecer é um excelente trabalho no mercado de transferências, porque, para já, por exemplo, olhando à baliza, é uma equipa que está a conseguir manter um dos grandes destaques a nível de guarda-redes da última época, que é a Elton Leite, que foi falado para o Benfica há bem pouco tempo. Tem ainda nas suas fileiras Rafael Bracali, que já passou, entre outros, pelo Futebol Clube do Porto e é um guarda-redes que se destacou nos grandes anos do Nacional da Madeira, do Nacional da Madeira na Primeira Liga. Mas que, no setor defensivo, não só mantém grande parte dos esteios da época passada, como o Neris, como, por exemplo, o Gonçalo Cardoso, que não sendo, se calhar, um titular habitual, um titular indiscutível nesta equipa, pelo menos desde a chegada de Lito Vidigal, é um central muito promissor, provavelmente de todos os centrais do Boa Vista, aquele que tem mais potencial. Conseguiu também a contratação de Lucas Tagliapetra, que já passou pelo Boa Vista, com sucesso, com relativo sucesso. Tem ainda um central de quem se espera muito na Europa, que é Gustavo Dolanto, o Peruano, que vem muito bem referenciado, pelo menos a nível ofensivo, como um central goleador, que pode acrescentar esse poder de fogo nas bolas paradas, por exemplo, para o Boa Vista. E há aqui algumas dúvidas, se Paranhas se mantém ou não, mas conseguiu aqui a contratação de Ricardo Costa, que é um atleta formado no Boa Vista, mas que nunca tinha jogado na equipa principal do Boa Vista, cumpre aqui um sonho. Acho que é sempre o casamento perfeito a nível de contratação de jogadores, quando se consegue ir buscar alguém que sente o clube, que tem muita vontade em estar lá, mas que acima de tudo, mais do que isso, tem uma forma de jogar que se identifica completamente com o ADN do clube. e acho que Ricardo Costa é uma tremenda contratação, apesar da idade, e vai ser um capitão em campo, sem dúvida. Havendo ainda a expectativa pela contratação de Maxi Pereira, que seria uma bomba de mercado para o Boa Vista, mais uma vez, apesar da idade, mas pode trazer aqui muita experiência. É um jogador com garra, com grande agressividade, tática e não só, por vezes exagera um pouco nas abordagens a nível de duelos, mas que para este nível do Boa Vista pode ser realmente muito importante para tentar catapultar a equipa para outros patamares competitivos. A nível de meio campo, para já mantêm-se mantêm-se no plantel os jogadores como o Obiora, como o Rafael Costa, como o Fábio Espinho também, o cérebro, digamos assim, da equipa na época passada, havendo aqui também alguma expectativa relativamente a outras entradas e, acima de tudo, a possibilidade de Bueno manter-se no Boa Vista, não sendo ele um médio de origem, mas é um jogador que acaba por ser um segundo avançado, mas pode jogar, na época passada jogou um bocadinho partindo mais, de uma posição mais recuada no terreno, ou seja, ali na posição 10 e isso pode fazer com que o Fábio Espinho comece a planear o jogo e a construir as jogadas desde trás com qualidade, recuando aqui um bocado no terreno, para a posição 8 ou uma espécie de 6 treco artista, como fazia Pirlo, no Milan, passa aqui a grande diferença para a proporcionalidade de qualidades, de nível competitivo, mas veremos ainda, há aqui vários nomes que estão a ser cogitados, a nível de confirmações, teremos que aguardar, exatamente, teremos que aguardar para depois dar um remato final sobre esse mercado de Boa Vista a nível de meio campo. Mas na frente de ataque, podemos já dizer que o Boa Vista conseguiu o concurso de Heriberto Tavares, que é um jogador que mostrou ser uma promessa no Moreirense, é um jogador que pode trazer aqui velocidade, que já era trazida aqui por Perdigão, portanto, temos Heriberto, temos Perdigão, temos acima de tudo e o Sofa, se se mantiver no clube, que é, para mim, a grande figura do Boa Vista até ao momento e que é desejado por vários clubes a nível nacional e internacional. Um trio destes, estou a imaginar, por exemplo, um trio destes de início num determinado jogo, seria um trio para explorar profundidade e para tornar esta equipa perigosíssima no contra-ataque e depois há ainda Mateus, que é um jogador muito experiente e que se deve manter, Gustavo Sawyer, que na época passada surpreendeu pela positiva e fez um grandíssimo trabalho, um jogador taticamente muito evoluído. Temos também o regresso de Ivan Boulos, que pode trazer aqui uma melhoria a nível de combate, de jogador de referência na área para quando a equipa necessitar de ir atrás de um resultado, de ter uma postura mais de ataque organizado e, de facto, pode trazer isso e que me parece um jogador de nível um pouco superior a Federico Falcone, de quem se espera vir a sair do plantão. Muito bem, Eduardo. Ficamos por aqui com esta edição do remato final. Lembro que as edições anteriores estão disponíveis em jornalreferência.pt e também na nossa conta do SoundCloud. Podem também aceder a mais notícias sobre o desporto e outros temas e outros temas no mesmo site em jornalreferência.pt e até uma próxima edição.